O trabalho de finanças, ué? Acabou. Ele tá quietinho? Sim. Eu tô muito... Eu tô aqui, calma. Nós precisamos ir lá comprar um pó de serra. Você falou que você ia andar. Nós precisamos comprar o pó de serra pra ele morar dentro. Pra ele ficar, ué? É, cadê? Deixa eu filmar ele. Ai, deixa eu abrir. Olha lá. Como que é o nome dele? Xambo. Xambo. Ah, então tá. Então vamos. Cheiro de doce. Ai, cheiro de doce. Olha aqui, conta aqui pra mim que eu tô filmando. O que você fez pra ganhar esse rato? Trocou a mimi pelo rato. Você trocou a mimi pelo rato? E vai chorar de noite? Né? Você não precisa mais de mimi. Você já é grande. Agora você é responsável por um rato. Você vai cuidar dele, né? Vai botar comidinha pra ele? Vai limpar o cocô dele? Ele faz cocô. Eu sou uma moça bem grande. Você é uma moça bem grande. Isso aí. Eu não sei, olha. Ah, igual eu. Ah. Ah, então tá. Então tá. Dá tchau aqui pro vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.